Música Hoje quero dar-te o sol Dá-me então a lua cheia De bruçada em ondas mansas Que se estendem pela areia Hoje quero ser a chuva Pois então eu sou a terra Que o meu corpo é todo um fogo Em resposta à primavera Música Hoje quero ser o vento Num poema deslumbrado E mostrar-te sem ter medo Porque estou sempre ao teu lado Hoje quero dar-te tudo De uma vez e para sempre Quero ser como um guerreiro Que a ti se entregue simplesmente Hoje quero ouvir-te os sonhos Sóis À luz de uma candeia Hoje quero ter o tempo De te amar a vida inteira E só por isso dou-te a mão E com ela este recado Meu amor A eternidade São os momentos Lado a lado Música 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 A CIDADE NO BRASIL